salve salve galerinha do youtube aqui é o edu do rb crazy ataques desculpa galera vim por esse vídeo aqui informativo hoje mas também pra pedir desculpas a vocês aí pela falta de vídeos no canal também né e pra vocês que acompanha ainda o meu canal aí né e curte o meu canal é tô com alguns problemas aí muita coisa resolvendo mais logo mas ela está voltando com os vídeos trazendo pelo menos esse vídeo aqui pra me desculpar com vocês não está trazendo os vídeos né e pedir pra vocês se manter ainda no canal que logo mais voltar voltando aí com tudo com a série moneycraft com tudo aí né ele está trazendo esse vídeo aqui de como você conseguir aquele carro top no gta o carro aí raro que tem né que é dos mariachis que é o que tem uns violões né e o ponto de localização que eu tô aqui eu já adiantei né o carro vai aparecer aqui se você vê no relógio de detalhe vai aparecer às 19 e 40 da noite né então eu vi aí no canal aí que eu sigo bastante que tem bastante que disse que é o game o games bone br também e o hunter's plan é na verdade eu vi esse esse vídeo no hunter's plan e quis gravar trazer pra vocês aí e está pedindo pra vocês que não conhece o canal se inscrever não é que está se mantendo aí e só agradece aí a todos os inscritos e vem fortalecendo e mais uma vez era me desculpe aí porque eu tô com os problemas pessoais e não tá dando pra me trazer vídeos constantes estou resolvendo umas coisas pendentes né e logo mais vou tá vindo aí com novos vídeos aí novas séries e é isso aí espero que continue me apoiando beleza então bora pro vídeo então é o seguinte vou apertar aqui pra mostrar pra vocês a localização é se você tiver registrado como magnata dá pra você está chamando 22 helicóptero né eu tenho um aqui já no ponto aonde que você vai pegar o carro e o outro que eu tô esperando aqui atrás aqui né como tá cedo ainda no horário pra tá aí não é pegar conseguir pegar o carro né então vai ter apareceu umas polícias e vai aparecer um pessoal do carro que vai querer se jogar com o carro do penhasco e a gente vai ter que impedir para conseguir pegar esse carro então o ponto de localização é esse aqui né bem ao lado aqui do não de ter essa a rua que sem saída porque já é um penhasco é bem aqui ó nessa parte e é bem ao lado beleza eu tô um pouco mais afastado para poder conseguir o que apareça o respawn né então esse é o ponto beleza então estou aqui com o meu coringa zika como catador de meleca pimba e vamos dar uma olhada aqui no relógio que hora que agora falta pouquíssimo pouquíssimo a coisa do aceleradinho aqui não vou fazer cortes no vídeo né eu já vou entrar aqui no helicóptero aqui ficar aguardando se você tiver de sniper de naipe mesmo de longe você já consegue acertar o pessoal que está no carro e aí você vai pegar o veículo vai ter que despistar a polícia ou liga pro lester beleza vou aguardar aqui com a coisa de uma acelerada no vídeo lembrando que tiver no ps4 aí quem quiser tá jogando comigo aí para a gente tá gravando uma gameplay no canal aí fazendo uma bagunça aí o meu a minha psn vai estar na descrição do vídeo beleza e também peço para mim também para você está passando no canal dos meus parceiros aí do meu canal tentando aquele aquele help aquela força para eles lá beleza tamo junto esperar aqui sete horas bom já está próximo já vamos tá indo lá para o local espero que já dê certo de primeira está aparecendo lá já deixei o helicóptero lá justamente para evitar que eles pule do penhasco ó já apareceu lá galera já apareceu vai estar pousando aqui rapidinho aqui o helicóptero aqui já vai estar abandonando ele mais rápido possível já pega a sniper aqui e se ferrou vamos lá boa matei agora que a gente tem que fazer ligar para o lester aqui rapidão pode ter um carro carro dos policiais lá e vamos lá pegar o carro bem fácil galera dá para você chamar um veículo veículo não helicóptero e o veículo pessoal dá para você chamar dois helicópteros porque você já pode ser que ocorra de não dar tempo e eles acabam se jogando do penhacho beleza então tá aí ó ah moleque cê liga toma pimba então é o seguinte agora aqui a gente vai pegar o carro vai estar botando o seguro nele né vamos tá dando uma carona para a morta valeu e fui